Olá, galera do YouTube! Hoje eu estou com os meus filhotes, o Miguel Luca, que amanhã vai fazer 4 meses, e a Maria Letícia, que tem... Quantos anos você tem, Lelay? 6, vou fazer 7, próximo ano. Certo. Lelay, você topa responder algumas perguntas? Sim. Vamos lá. Você ficou feliz com a chegada do Miguelzinho? Sim. Por quê? Porque agora... Fala, Lelay, pra câmera. Porque agora eu brinco com ele. Brinca com ele? Sim. Você se sentia muito sozinha antes? Sim. Você gosta da comida da mamãe? Sim. Qual é a sua comida preferida? Macarrão. Macarrão? Certo. Você gosta de trocar a fralda do Miguel? Sim. Você já trocou alguma vez? Hein? Sim. Não. Você não trocou a fralda do Miguel ainda. Você gosta de estudar? Sim. Você tira boas notas? Sim. Qual é a sua matéria preferida? Qual é a sua matéria preferida? Olha para a câmera, Lelay. 9 e 10. Qual é a sua matéria preferida? Português. Português? Sim. E você estudou? Eu odeio matemática. Eu odeio. Odeio matemática? Sim. Eu não gosto. Ah. E qual é a comida que você detesta? Alguma verdura? Algum alimento? Verdura? Sim. Tomate. Que nojo. Não gosta de tomate. E cebola arde muito. Arde muito? Sim. Eu já até tenho que provar. Aham. E Lelay, fala alguma coisa assim. Qual é a sua brincadeira preferida? Jogar bola. Jogar bola? Que bola? Joga o que? Vôlei, futebol. Futebol e vôlei. Futebol e vôlei? É, eu vou ler uma vez lá no colégio. E futebol, onde você já é futebol? No colégio também. Também? Também. Lá tem uma feita e lá tem um gol. E você, Jogar bola. Fala para o pessoal que você também tem um canal no YouTube. Eu tenho. O nome dele é Letícia Lemos Manda Beleza e Diversão. Convida o pessoal para dar uma passadinha por lá, para qualquer um vídeo se inscrever. É, compartilha também. Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal. Vai? Vou. Será, Lelay? Mas, às vezes, eu não gravo vídeo dois dias. Às vezes, se eu não gravo um dia, aí eu gravo só um dia. Pois é. Semana. É, a gente vai parar por aqui, né? A gente vai se despedir por hoje. Até a próxima. Beijos. Beijos. Tchau. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para todos os amigos. E deixa o like. Tchau. Tchau.